Gente, e a partir de segunda-feira, os alunos da Rede Municipal de Ensino entrarão em férias e segue até o dia 25 de julho de recesso. Mas neste ano, algumas crianças devem continuar ainda sendo atendidas no Centro de Educação Infantil. Confira a reportagem. Nesta semana, Angélica de Souza recebeu o aviso que nos próximos dias, sua filha, que é matriculada no Centro de Educação Infantil, estará de férias. Além da filha da Angélica, outras 2.200 crianças deverão aproveitar o recesso de julho. De acordo com o assistente de informática do posto fiscal, a família vai ter que se adequar nesses 15 dias. A minha, no exemplo, vai ficar em casa com a minha sogra no período que a gente estiver trabalhando. Mas tem criança que vai ficar na escola nesse período, que os pais precisam trabalhar e não tem com quem deixar. Serão 15 dias de recesso para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Mas os alunos dos Centros de Educação Infantil do período integral irão continuar sendo atendidos neste período de recesso escolar, como explica a coordenadora da Secretaria Municipal de Educação, Ana Bazé. Nós temos 16 unidades de Centro de Educação Infantil que estarão com atendimento nesse período de recesso. Somos, no total, 18 centros. Dois centros não estarão atendendo porque atende um público maior do proposto nesse período agora para atendimento. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Três Lagoas, essa medida vai atender apenas 50% dos alunos de CIs de tempo integral, que são alunos de 0 a 3 anos. Crianças que realmente precisam do atendimento ou que os pais não têm com quem deixar os seus filhos. De acordo com a coordenadora, são 2.200 alunos matriculados no Centro de Educação Infantil. E neste período, os diretores de cada CIs estão fazendo a triagem para saber quais crianças irão precisar continuar sendo atendidas. Isso está a cargo dos diretores das unidades que, nessa semana, estão fazendo, então, reuniões ou comunicados de sensibilização às famílias para que realmente fiquem na unidade aquela família que tenha necessidade. Ou seja, são situações excepcionais que nós vamos atender. Então, é essa semana de sensibilização. 2.200 estudantes, crianças, é o público matriculado. Mas a nossa expectativa é que esse público se reduza. Porque é justamente isso, pensando no bem-estar das crianças, é importante esse tempo também de recesso. Na casa da Angélica, a família já está preparada para dar atenção para Maria Júlia nesses dias. É meio complicado, né? Mas a gente sempre dá um jeitinho. Não tem como não ajudar a cuidar dela, não fazer o serviço de casa. Isso é essencial, né? Ela é muito carinhosa, então não tem como não dar atenção para ela. Ela é muito carinhosa, então não tem como não dar atenção para ela.